Fala corredores, tudo bem? Começou a Maratona do Rio, estamos na Expo Rio Run, a exposição da Maratona. Vamos mostrar a retirada de kit, a exposição, as marcas estão envolvidas não só no dia da prova, mas no pré-prova. Hoje é quinta-feira, já começa a primeira experiência, muita gente que vai estrear. Já começa aquele frio na barriga, tá aqui a fila, já separado quem vai fazer a family, a Maratona, a meia e o desafio. Tá começando mais um programa, uma quilometragem, hoje começando a beira do Rio. Vambora! Fala corredores, tudo bem? Para quem não me conhece, pelo menos eu sou do Boias, um programa, uma quilometragem, um canal no YouTube. Se estou aqui na feira, já pode participar da cobertura de mídias digitais oficial da Maratona do Rio. Acompanhe a Maratona com a gente! Vou cobrir a prova e participar do desafio em Cidade Maravilhosa. Vou correr os 21 quilômetros no sábado e os 42 quilômetros no domingo, mostrando a minha experiência ao vivo para você. Vem Instagram, com o nosso canal no YouTube também. Então é isso aí, vamos dar uma volta na feira e conhecer a feira, a Expo Rio Run, da Maratona do Rio? Vambora com a gente então! Esse aqui é o tênis oficial da prova. Esse é o Rio 6 da Olímpia, patrocina a meia Maratona aqui. Venha conhecer o tênis no instante da Olímpia da Maratona do Rio. Tchau! 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 a 100 reais aqui, muita coisa bacana voltado para corredor, nós estamos com mais de 30 gamas, ó, tem camisa do Mania de Corrida para a Copa do Mundo, ó, por Mania da Copa, tem as camisas femininas, tem feminina azul, que as meninas estavam pedindo, a gente fez também azul para as meninas, pessoas masculinas, tem a Dani, que alguém quiser pagar para levar, como assim, né, pagou bem, a gente está vendendo aqui. Adesivos a 5 contas, a promoção tem vários tipos de adesivos, adesivos que vão ficando aí de várias cenas, a gente trouxe para lá, vamos botar para ali cuidar, 5 contas, emblemas de carro, 20 reais, cadarços diferenciados, é tipo cadarço, sei lá, que tem cadarço silicone, botões de fixar número, bacanas, bacana, a gente tem alguns modelos finentes, aí aqui é uma variedade para o pessoal que gosta para carregar celular, desde pochete, braçadeira, essas coisas. Tem pastel? Pastel está lá fora, cara, pastel eu não posso ligar a fritadeira aqui, senão dá pau, né, dá pau. E ali são as joias, semi-joias aí, tem muita coisa com chaveiro, mulherada pira, não, porta-medalhas, porta-medalhas aqui, bacana. Que são os barroques, pingentes, correntes. Essas pulseiras aqui também as velhinas lotam bastante, essas aqui também, ó, tem muita coisa legal, mulherada pira, né, essas coisas, mulherada... Maracão é o cara, é o patrão, é o patrão. Eu sou tipo, manja aqueles caras que ficam na frente da loja da Casas Bahia com o Mega Foz, Ê, Tio Quinto, liquidação mano! Eu estou fazendo barulho aqui, o Valgera então está ali, ó. É nóis. Parabéns pelos 20 mil inscritos. Ô, parabéns pelos 10 mil, né, você também. Obrigado. E aí pessoal, estamos aqui na feira, animados para a prova, o que esperar na maratona do 2021? Limadíssimas aqui, né galera? Limadíssimo, muito sofrimento. Sofrimento. Desafio? Sofrimento. Desafio. Mas vou chegar lá, terminar. Vamos jogar juntos com certeza. Com certeza. Os copos mortais aqui vai ser de 42. Vamos levar, né, gente. Boa prova, dá tudo certo, vocês. Faz a terceira, o que vem aqui, porque não é representado. E aí pessoal, esse aqui é o tênis da maratona do Rio 2018, o Rio 6. Quem é você, rapaz? Essa é a pedida para a galera aí, mostra quem tem esse cara aí. Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou coordenador de treinamento de produtos da Olympus e vou falar um pouquinho sobre os detalhes desse novo modelo Rio 6. Bom, ele tem 5 tecnologias agregadas, que são refletivo, suporter para a estabilidade, gripper, uma borracha com polímero de carbono para antiderrapante. Ele tem oxi-brit 1.0, que é um cabedal mais respirável, construído sem costuras. E o solado, ele conta com a tecnologia Elevate Pro. Ele tem rápida recuperação, ele é responsivo e tem um amortecimento por conta do drop de 8mm. Agora, as vantagens desse modelo em relação aos seus diferenciais, ele tem um sétimo furo e um cadarço mais longo, para que você faça uma amarração profissional e mais firme aos pés. Ele também tem um contraporte um pouco mais maleável e confortável em relação aos modelos anteriores. Dificilmente você vai sentir um incômodo dependendo da anatolia dos pés do atleta. Enfim, são 195 gramas, do tamanho 35, com um tênis super leve, com um ótimo grip e a nova versão do Rio, que também é o tênis oficial da Maratona. Vem conhecer no site da Olimpos. No site da Olimpos. www.olimpos.com.br www.olimpos.br 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 O corredor da vida real é o Elite VIP? Nem Elite nem VIP, né? Mas e aí? Desafio? Nós conversamos no ano passado no almoço, lançamento do desafio, a gente falou que ia fazer. A gente se inscreveu pro desafio, mas a Karina não treinou. Mas vai. Teoricamente, a gente vai tentar, vamos ver o que vai acontecer. Se o coração mandar. Compeça. Ué. Um, 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 um. Uma réfl documentação? SECRA. E aí, estreia antes de Maratona do Rio, que estreia da prova, qual a expectativa, estão animados? A gente tá animado, a gente ficou mais cansado, com certeza, de pegar o quiche do que correr a prova, com certeza, é, mas tá de boa, a gente tá bem animado aí, vamos tentar fazer o melhor, né? Preparados? Preparados, sempre preparados, treinou, a gente treinou, então agora é só aproveitar o filé mignon da barada, né? Curtiu o visual, que a cidade é bonita, realmente, é show de bola. Tomara que esteja um clima mais frio no domingo dos últimos anos no Rio de Janeiro, né? Valeu. 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 E aí, vieram de perto pra correr aqui no Rio, não é? Certinho, lá de Blumenau. E como é que é? Vai correr o mini desafio? Vou fazer o mini desafio, Sérgio, maravilhosa, 21 no sábado e 10 no domingo. E vai correr só o 10 mesmo? Só o 10, né? É só passear. Não, brincadeira, nem é só o 10, né? Cada um vai devagarzinho, ano que vem vai voltar pra correr a meia e ela volta pra correr a Maratona. É isso, já temos o objetivo. É isso aí. Boa prova pra vocês. Obrigadão, Silvio. Se divirtam. Obrigado. Obrigada, hein? Valeu. Recebe presente na Maratona do Rio. E aí, qual a expectativa? Deve me dar prova. Deve me dar prova, né? Deve me dar prova, né? Que coisa que é na prova? Que coisa que é na prova? Que coisa que é na barriga? Que coisa que é na barriga? Boa prova pra vocês. Obrigada. Obrigada. E aí, como é que faz pra ganhar uma medalha dessa aqui? Como é que faz? Bom, primeiro você tem que treinar. Começar a correr e treinar. E treinar bastante. Porque são seis maratonas. E você, com a Câmara Turismo, nós temos uma inscrição garantida para as seis. O ano começa com Tóquio, depois é Boston, Maratona de Londres, depois vem Berlim, Chicago e termina com Nova York no final do ano e vem em novembro. E aí ganha essa expressão medalha aí. Não, você não precisa fazer as provas todas num ano só. Você faz o seu cronograma. O importante é você se planejar para que você consiga disposição, situação financeira para você. E tempo também, obviamente, né? Tirar férias, etc. Para participar das provas. Agora, com a Câmara, você tem toda a estrutura que precisa, inclusive das inscrições, a passagem aérea, estrutura de hotel, atendimento no local. A Câmara tem 30 anos. Nós somos os pioneiros nesse segmento de corrida, de viagem, na verdade. Começamos em 1988 com a Maratona de Nova York. E esse ano é o trigésimo ano da Câmara do Turismo. Vem oferecendo pacotes de viagem com inscrição garantida para todos os brasileiros. Nossas vendas são online e atendimento personalizado através de nossas consultoras no Brasil todo. Bem, pessoal, é isso aí. Encerrada a Feira da Maratona por hoje. Amanhã começa tudo de novo, das 8 da manhã às 18 horas. Não deixe para pegar o seu kit na última hora, beleza? Até amanhã. Bem, pessoal, hoje é sexta-feira. Estão acabando de ver o vídeo gravado ontem, na quinta, aqui na feira. Eu vim aqui ontem e chorei com o Moisés. Ele ficou de me emprestar um tênis, de me dar, não sei. Hoje eu voltei aqui, sequestrei o Rio Seis, que está no meu pé. E vocês vão acompanhar o vídeo do teste real. Vou correr, não façam isso. Por favor, experimentem o tênis, testem o tênis antes, antes de ir para uma prova. Eu vou fazer minha primeira percepção e mostrar para vocês no vídeo da meia, a primeira parte do desafio, correndo com o tênis oficial da prova. Obrigadão pelo presente. Espero que eu goste e falo para vocês depois onde comprar o calçado, investir, que a primeira impressão, especialmente, ó, leve, bonito e confortável. Para nós da Olímpicos é um privilégio ter alguém que entenda muito, mas muito mesmo sobre corrida e tênis como o Silvio. E eu conto a vocês depois o que eu acho do calçado, beleza? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri